Suas palavras estão sendo controladas pelas suas emoções ou pela sua mente? Eu gosto de deixar muito essa reflexão pra todos porque foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Eu deixava muito a minha boca ser controlada pela minha emoção momentânea. Então era um caso que eu não gostava, alguma coisa que eu não ia de acordo, eu já revidava, eu já retrucava, eu já tentava argumentar. Nesses mais de 15 anos empreendendo eu aprendi que eu preciso ser controlado pela minha mente, né? A minha boca ela precisa ser controlada pela minha mente, tem que ser um ato muito mais racional. Eu vejo muito dentro da minha casa com filhos, você vai aprender muito isso, né? Eu falo que a liderança ela parte dentro de casa mesmo. Um filho quando faz alguma coisa errada, quando faz alguma coisa que você não tá de acordo, é do instinto, né? É natural da pessoa, do pai e da mãe já revidar. Por que você fez isso? Não faz isso e tal. E hoje a gente mudou todo esse contexto dentro de casa. A gente devolve sempre uma pergunta. Por que você fez isso? Qual era a sua intenção? Então você ter uma posição mais racional em todas as suas questões profissionais ou pessoais vai ser muito inteligente pra construção de um ambiente mais harmônico. Fica essa dica aí pra todos. Valeu!